Cê sabe gata, já faz um tempo que eu tô na sua Cê sabe gata, então por favor não me iluda Tô no corre dos milhões, fazendo várias letras pra te dar várias canções Cê sabe gata, então não vem roubar minha brisa não E ontem eu dei um pause na rotina, fiquei de boa só pra te dar atenção A gente embrasou em plena matina, curtindo um som, é em vida o bom Então senta na minha, fica na minha vida Amanhã eu tenho show, mas volto pra você Sei que é difícil essa rotina, mas meu cor é verdadeiro e cê sabe qual é das fitas Cê sabe gata, já faz um tempo que eu tô na sua Cê sabe gata, então por favor não me iluda Tô no corre dos milhões, fazendo várias letras pra te dar várias canções Cê sabe gata, então não vem roubar minha brisa não E ela tem o dom de me fazer pirar Pelada é obra-prima, pira só de imaginar Gata, cê me causa adrenalina, fonte de vitamina Nem tem como eu desidratar Então senta na minha, fica na minha vida Amanhã eu tenho show, mas volto pra você Sei que é difícil essa rotina, mas meu cor é verdadeiro e cê sabe qual é das fitas Cê sabe gata, já faz um tempo que eu tô na sua Cê sabe gata, então por favor não me iluda Tô no corre dos milhões, fazendo várias letras pra te dar várias canções Cê sabe gata, então não vem roubar minha brisa não Cê sabe gata, já faz um tempo que eu tô na sua Cê sabe gata, já faz um tempo que eu tô na sua Cê sabe gata, já faz um tempo que eu tô na sua Oh, yeah, yeah